E aí, tudo bem? Me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro. Como eu prometi pra vocês lá no Instagram, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o estocástico lento, uma ferramenta desenvolvida pelo George Lane há muito tempo atrás, ali em meados dos anos 60. E eu conheci o estocástico através da análise técnica explicada no Marty J. Prince, que é um baita livro, e ele é a fonte que eu vou deixar aqui da tática, certo? O estocástico lento é um oscilador muito parecido com o IFR, trabalha com níveis de sobrecompra e sobrevenda. Então, vamos falar um pouco de estocástico, vai? Então, muito bem, estamos aqui. Agora vamos falar de estocástico lento. Como funciona o estocástico? Ele é esse oscilador que ele está aqui embaixo, ele tem um nível de sobrevenda na parte de baixo e sobrecompra na parte de cima e no meio uma linha de zero, ou seria a linha de 50 períodos de ruptura dele. Se você dá dois cliques nele, você consegue configurar o período dele. No livro do Prince, ele ensina muita tática com um 7 e com uma só com a 8, mas eu acabei gostando mais da 8 do que a 7. E o estocástico vem de fábrica na 14, né? Assim, vamos dizer, o próprio George Lane utilizava ele na periodicidade de 14 períodos. Então, aqui está o estocástico. Eu utilizo ele para procurar fundos em tendência e quando o mercado está lateral, procurar ponto de fundo, ponto de topo. Mercado em tendência, apenas fundos. Sempre seguindo a tendência do mercado. Aqui a gente tem um exemplo clássico. Eu tenho o gráfico do Ibovespa. O mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. E o mercado está caindo agora. Certo? Bacana, gráfico semanal do Iboves. O que eu tenho aqui na parte de baixo? O estocástico. Chegando na região de 25. Eu já fico esperto. Marco a máxima deste cannel. Caso ele rompa, estou dentro do 3. Ou! Na outra semana ele já rompeu. O estocástico no nível de 22. O alvo seria a amplitude deste cannel. Projetada duas vezes para cima. Alvo lá nos 200. Nossa, bateu no dois cannels. Nem sabia que tinha batido em dois cannels. Porque eu não calculei nem nada. Peguei o primeiro momento de estocástico que eu vi. E aqui você finaliza a operação com risco de retorno. Trabalhando sempre de 2 para 1. Isso num gráfico semanal. É possível trabalhar isso, o estocástico, num gráfico diário? Ó. Aqui a gente tem o gráfico da WEG. Opa! O estocástico. O inside bar, o sinal de compra. Você pode pensar em comprar a ruptura deste cannel. Stop na mínima. Duas vezes o inside para cima. E você teria um alvo. Vou trabalhar aqui com o 1, 2, 3. Um sistema também do Dunning. Vou falar dele futuramente. 1, 2, 3 de compra. Coloca. Puxa. Termina aqui o 1, 2, 3 de compra. Aliado com o inside bar. Foi estopado. Não teve alvo. Mas o sinal foi dado. Aliado ao 1, 2, 3. Pode-se trabalhar em time frames menor? Pode sim. MGLU. Magalu. Estocástico chegando abaixo. O que você tem aqui? Topos rompidos. Passou pra cima. O que que vira um... Você tem o suporte e você tem a resistência. Quando você fura a resistência, ela se torna um suporte. Você tem um martelo. Numa linha com estocástico abaixo de 18. Você tem uma compra aqui. E um stop aqui embaixo. Um alvo. Duas vezes ele. Tum, 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 tum. Evoluindo. 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 Finalmente atingiu o alvo. Uma operação que demorou bastante. Aproximadamente aí 19 horas. Isso foi um swing trade. Não dei trade. Dei trade teria o término aqui de 3 horas. E não atingiu o alvo. Mas em... Próximo a 1, 6, 1. Esse é o conceito base dele. Funciona nos futuros? Sim, funciona nos futuros. Deixa eu colocar aqui o input. O input é um gráfico de 10 minutos. Podemos voltar no tempo. Aqui deu o sinal do estocástico. Você precisa daquele quindelzinho branco. Colocou aqui a sua compra. Aqui o seu stop. Duas vezes o risco. Projetado pra cima. Foi acionada a operação. E ela deu stop. Funciona sempre? Óbvio que não. Nada funciona sempre. Aqui teve outro sinal. Estou caixa chegando abaixo. Chegou abaixo. Virou. Entrada. Inside bar. Aqui. Opa. Pera aí que eu cliquei na coisa errada. Inside bar aqui. Rompido. Você coloca o seu alvo duas vezes pra cima. Isso aqui também é um trap, tá? Vou falar o próximo vídeo de trap. Você coloca o seu alvo aqui pra cima. Amplitude. Bateu nos 200. Aqui novamente tem outro exemplo. Aqui tem outro exemplo. Olha como ele é fácil de ser trabalhado. Porém, quando o mercado está em tendência, olha como ele ficou muito tempo aqui embaixo. Aí o camarada viu esse candle branco. Nessa região. Opa, é agora? Vou tomar essa posição do meu stop curto. E é uma operação inteligente, tá? Não é de tudo errado. Stop. Eu quero que vocês entendam o conceito. Aqui ele está novamente baixo. Você vai procurar aqui. O mercado está em tendência. Você tem que utilizar ele quando o mercado se encontra nessa fase lateral. Quando o mercado está em tendência, você vai soltar por causa que o estocástico está no alto. Não, isso aqui significa potência. O papel vai subir. Que nem um maluco. Nesse período, usamos outro tipo de indicadores. Indicadores e seguidores de tendência. Exemplo, HILO, Média Móvel, SAR Parabolic. Esse tipo de indicador. Papel em tendência. Aqui é onde o estocástico reina. Papel de lado. Você não tem uma definição, você tem um sinal do estocástico. Sinal. Aqui você marca. Ativado. E foi embora. É onde o estocástico reina. Em momentos laterais. Isso para o day trade. Para o swing trade, principalmente no gráfico semanal, é compra de fundo. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha. Aproveite. Na fonte vai ter o livro do Mark J. Prince. Uma análise técnica explicada. Compre o livro. Faça uma análise. Teste milhares de vezes antes de utilizar na prática. Utilize na conta demo. Para assim, depois de bastante tempo treinado, você utilizar ele na prática. Se gostou, deixa um joinha, tá? E sai aí. E sai aí. E sai aí.